Boa tarde a todos nossos amigos ouvintes do vlog do Conde Lopelo Viver no Evo. Eu comentei no vídeo anterior a respeito da disputa ou então do debate que envolve o apologista católico norte-americano Dave Armstrong e os dois apologetas de fancaria, os dois apologetas ridículos, chamados Lucas Banzoli e Pedro Gaião. Ou seja, dois apologetas evangélicos. E nesse interregno de disputas, já que o Dave Armstrong escreveu algumas objeções a Lucas Banzoli, o meu nome foi literalmente citado na página do Sr. Dave Armstrong, em que está escrito assim, E aqui ele cita um artigo do Lucas Banzoli, em que ele faz uma comparação entre os apologetas católicos norte-americanos e os apologetas católicos brasileiros, evidentemente querendo desmerecer os apologetas brasileiros. E por quê? Porque ele está em franco confronto conosco, diga-lhes de passagem, com nós que somos defensores da fé católica. E claro, ele precisa bradar um espantalho de uma má apologética católica, que ele deve se arrogar muito superior, como na verdade ele bajula os apologetas católicos norte-americanos, não porque ele admire esses apologetas, mas simplesmente porque ele quer desmerecer os apologetas que ele enfrenta. Mas vamos lá, e evidentemente o Sr. Lucas Banzoli me cita como modelo, como antítese, por assim dizer, do apologeta, apologeta medíocre, que fala em números palavrões, que fala em números impropérios e não sei o que, blá blá blá, enfim. É claro que o Lucas Banzoli, ele não se atentou aos argumentos que eu planei para refutá-lo. Mesmo que eu, às vezes, me utilize de palavrões, mesmo que eu, às vezes, me utilize de certos insultos, mas quem se apega demasiado à aparência do discurso e não ao conteúdo, no fundo não quer contrapor a você. Quer simplesmente desqualificá-lo sem debater. Mas o que me chateou nessa situação não foi tanto o Lucas Banzoli falar alguma coisa de mim. Ele pode falar qualquer coisa, como ele fala horrores sobre a igreja católica. Eu penso que o David Armstrong não tem a menor ideia do teor de baixo nível intelectual, do teor de extrema maldade, de extrema maledicência, como o Lucas Banzoli se refere aos católicos. E aí eu entendo o certo grau de polidez. Talvez seja algo tipicamente norte-americano, talvez os americanos sejam muito formais e eles não entendem muito os aspectos sanguíneos dos latinos. Mas, enfim. Mas o que me chateou, basicamente, não foi o que o Banzoli disse. O que me chateou foram alguns católicos achando que isso é um argumento para me desqualificar. E eu sei porque muitos desses católicos tentam me desqualificar. Evidentemente que eu posso exagerar um pouco nos palavrões, eu posso exagerar um pouco nos insultos, etc. Mas tem muita gente aí do meio católico que rivaliza comigo de alguma forma, porque de alguma forma se sentiu ofendida com certas críticas que eu faço até mesmo ao catolicismo brasileiro. E, evidentemente, eles vão fazer coro ao Banzoli, afirmando que, não, o Leonardo é até um cara bom, apologeta e tudo, não sei o que, ele é um cara inteligente, é um cara que tem cultura, não sei o que, mas ele fala muito palavrão e não sei o que, blá 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 blá. Mas vejam uma coisa. Mesmo que eu falasse os piores e impropérios, isso não desqualifica o argumento. Quem se preocupa demasiado com a forma e não com o conteúdo, parece ignorar que existem pessoas que soltam insultos, mas que falam verdades, como também há canalhas muito educadas e muito formais. Jesus Cristo, evidentemente que eu não quero me comparar a Jesus, pelo amor de Deus, porque Jesus, eu perto de Jesus, eu sou um verme. Mas, até Jesus Cristo perdia a paciência com os fariseus. E não me conste que os fariseus fossem realmente pessoas que perdiam a calma. Muito pelo contrário, eles eram extremamente ardilosos, mas com aquela pose de superioridade, de serem educadinhos, de serem bonzinhos, etc. Mas, já que nós estamos falando sobre a questão dos insultos, evidentemente que nós podemos, por uma questão até de estética, ou por uma questão até de educação, evitar certos palavrões feios, ou certos tipos de figuras de linguagem que são extremamente indecorosas. E eu penso que o David Armstrong, lamentavelmente, porque ele não fala português, se ele ouvisse o que são os insultos em português, que são os insultos sonoros, vigorosos, vibrantes, que chegam a sacudir as paredes, mas enfim. Mas nós temos que entender que, às vezes, o insulto é o mal necessário. E por que, por vezes, ainda que eu possa reconhecer que talvez eu possa me exceder, certas pessoas mereceram ouvir insultos? Porque a falta de respeito dessas pessoas extrapola o bom senso. Vamos pegar o exemplo do próprio Lucas Banzoli. E aqui nós temos que esclarecer ao próprio David Armstrong com quem ele está lidando. Quando um sujeito se utiliza indevidamente da Sagrada Escritura para chamar a igreja de prostituta, de meretriz. E nós temos que entender que esse termo na Bíblia, no grego, porné, não quer dizer simplesmente prostituta. É algo muito mais pesado que isso. É um insulto mesmo. É um palavrão mesmo. Um sujeito que chama a Santa Madre da Igreja neste nível é algo que nos ofende de tal forma porque ofende o corpo místico. Se fosse limitado somente aquilo que muitos protestantes falam manipulando indevidamente o capítulo 17 de Apocalipse para introduzir a ideia de que a igreja católica é uma falsa igreja, se o Banzoli se limitasse a isso já seria até demais, mas ele é pior do que isso. quando ele grava um vídeo, por exemplo, afirmando que o celibato clerical leva à pedofilia. Quem afirma isso está dizendo que a castidade leva à pedofilia. Eu expliquei em outras situações que o conceito da castidade não se limita somente ao clero. Ela é a obrigação do cristão com relação à própria sexualidade. Então podemos dizer que um sujeito que é um solteirão que chegou até os 50 anos de idade e de repente se casa com os 50 anos nunca teve relações sexuais com uma mulher na vida nós podemos dizer que ele é um homem propenso à pedofilia segundo a lógica do Sr. Lucas Banzoli porque ele guardou a castidade porque ele foi um celibatário durante a maior parte da vida dele. É uma coisa tremendamente absurda. Afirmar que a castidade leva à pedofilia é ofender um homem santo como São Paulo. É ofender o próprio Jesus Cristo que dizia que haveria pessoas que seriam eunucas por amor ao reino dos céus. Esse homem é maligno no amplo sentido da palavra. E isso sem prejuízo de outras falsificações como por exemplo uma publicação em que ele associa Pio XII como o Papa de Hitler e ele coloca uma foto falsa dizendo que um clérigo que estava conversando com Hitler era o próprio Papa Pio XII quer dizer, a foto que ele coloca é falsa dando a entender uma ideia completamente enganosa para os católicos e os não católicos. Então vejam o nível de maledicência desse homem. Nós podemos ir mais além. Ele escreveu um livro chamado Em Defesa da Sola Escriptura em que ele adultera deliberadamente textos de autores patrísticos olha só nós não estamos falando de um blog nós não estamos falando de uma página de internet que pode ser apagada nós estamos falando de um livro de uma publicação em que ele induz as pessoas ao erro a crerem em ideias que nunca foram pregadas pelos padres apostólicos pelos padres da igreja esse é o nível de pessoa que é o Banzoli porque existe uma diferença entre o erro e a falsificação uma coisa é o protestante ignorante estúpido que não conhece a história da igreja que não conhece a patrística etc esse é o primeiro ponto outra coisa é um sujeito apelar calúnia e injúria e difamação então a gente não pode dizer que esse sujeito é um canalha e vamos ser bem sinceros não vou falar aqui palavrões porque nesse canal eu vou evitar o máximo falar palavrões mas será que esse homem não merece os piores insultos? vamos ser bem sinceros vocês católicos aí com shade de pudicícia cara xinga a sua mãe a santa amada igreja é a nossa mãe xinga um papa xinga o nosso clero tudo bem existem pessoas canalhas no nosso clero lamentavelmente infelizmente houve casos de pedofilia e esse pessoal tem pra cadeia mas a questão não é essa não se pode dizer que os bons padres são pedófilos pelo fato de serem celibatários isso é uma calúnia sólida uma calúnia criminosa e esse é o nível de gente como o Banzoli como é que eu vou respeitar um homem desse? aí vocês estão preocupados com palavrõezinhos? vocês estão preocupados em chocar a paróquia? um sujeito desse não choca você? você católico que foi lá na página do David Armstrong falar ah não ele fala muito palavrão palavrão os meus palavrões perto das asneiras desse homem perto das indices que esse homem fala os meus palavrões parecem coisa de criança mas isso perto das nojeiras que o Banzoli escreve dos insultos das calunhas das barbaridades que o senhor me escreve os meus palavrões não são nada e vocês católicos foram lá me difamar perante um apologeta americano que não conhece a realidade brasileira vocês criaram uma ideia totalmente falsa de mim é por essas e outras que dá muita raiva do catolicismo brasileiro os católicos brasileiros são muito falsos no fundo é uma fogueira de vaidades por quê? porque eles acham que apologética na internet é uma concorrência e isso sem prejuízo de alguns católicos se sentir ofendidos eu acho que talvez o David Armstrong também não saiba disso mas teve católico pró-vida aí que apoiou as piores políticas nessa terrível pandemia de covid-19 que matou mais de 600 mil brasileiros e teve muita gente meio católica que ficou ofendida comigo porque eu falei a verdade na cara deles como é que vocês podem falar que vocês defendem uma criança no ventre da mãe se vocês não se compadecem de um sujeito que está entubado numa UTI ou outros milhares de brasileiros que morreram nas filhas dos hospitais sem atendimento médico por conta da pandemia de covid-19 enquanto vocês estavam espalhando mentiras sobre a pandemia enganando a população trapaceando eu digo quem espalhou as mentiras os fake news da pandemia dizendo-se católico eu digo você tem sangue nas mãos mas você não merece levar um palavrãozinho você não merece ser mandado tomar longe que víboras que bando de fariseus hipócritas na prática vocês acham que o Banzoli não merece todo tipo de crítica não nós temos que ser respeitosos nós não somos respeitosos por um sujeito por exemplo que passa a mão no traseiro da sua mulher um sujeito que insulta sua mãe um sujeito que desonra o seu pai que dirá então desonrar a Deus que dirá então desonrar a Santa Mada Igreja se você é católico se você acredita que é católico se você acredita que existe uma igreja santa aí você vai permitir que o Lucas Banzoli fale aqueles impropérios aquelas bizarrices ou então o tal do Pedro Gaião Pedro Gaião isso aqui que fique para o Sr. David Armstrong o Sr. Pedro Gaião defende a revolução francesa matando o católico esse cara aí é um revolucionário no pior sentido da palavra o protestantivo no Brasil é capaz de se alinhar até o satanás contra o catolicismo embora esse problema não seja somente do protestismo brasileiro até acredito que o protestismo americano é também capaz de se unir até o demônio mas no caso brasileiro os insultos impropérios que esse pessoal solta contra a igreja contra a memória da igreja mentiras falsificações fraudes lamento dizer se você está chocadinho com meus palavrões é porque você não tem o senso das proporções eu concordo com certas críticas de certas pessoas que dizem Leonardo modera os palavrões modera os insultos concordo plenamente realmente pode ficar feio pode ficar um pouco exagerado pode ficar até um pouco apelativo reconheço isso agora dizer que não há pessoas que não merecem certos palavrões me desculpa eu discordo disso eu acho que dá pessoas que merecem até coisa pior quem fala mal da sua mãe merece um só papo na cara se você não trata a igreja com essa intimidade se você não trata o catolicismo como a verdadeira fé então vá lá e seja educadinho com gente que se for capaz defende até a sua morte defende a difamação e a destruição da sua reputuação mesmo você sendo uma pessoa honrada esse é o tipo de apologética que nós vemos no protestantismo brasileiro e sem contar os números vigaristas que temos nesse meio e isso fica um recado também para o senhor David Armstrong nada contra inclusive o senhor David Armstrong eu tenho o seu livro traduzido em português e eu acho que o senhor faz um excelente trabalho mas cuidado eu penso que como você me citou e claro que não foi por minha conta eu percebi que na verdade você citou porque o próprio Lucas Banzold o elogiou e pode ter certeza ele não elogiou porque ele admira o senhor ele elogiou para querer desmerecer os católicos brasileiros então ele queria dar uma de olha só os católicos brasileiros eles são rudes são grosseiros são isso e aquilo não, mas para lá um cara que chama a tua igreja de um antro de pedólogo de prostituição fala os piores horrores isso o senhor David Armstrong isso é apenas uma parte da coisa quando você tiver um acesso ao conteúdo porque infelizmente você não fala português mas leia os conteúdos você vai ficar aborrecido você vai ficar furioso porque é muita maldade o que esse cara escreve ele é mal mesmo ele é uma pessoa perversa ele é maligno como pessoa e depois fica fazendo papel de vítima porque na prática o senhor Lucas Banzold ele é um covarde ele não respondeu nada do que foi dito infelizmente claro que como a barreira de língua é muito difícil mas veja os meus vídeos tudo bem eu falo um palavrãozinho aqui um insulto aqui e acolá e você verá que eu bato é no conteúdo dele eu posso dizer que ele é um pilantra que ele é mentiroso mas falar isso é apenas esclarecer os pontos do que a pessoa faz e do que a pessoa é e eu não posso me recusar a isso não é argumento a domine porque o argumento a domine pressupõe você desqualificar o adversário sem tocar nos pontos que ele fala é justamente o contrário nós concluímos que o sujeito é um mentiroso é um desonesto justamente pelo que ele fala porque não condiz com a realidade e se percebe abertamente que ele é uma pessoa maldosa então meus amigos fica aqui o meu recado e até o ai meu Deus do céu que barulheira um abraço é um abraço Obrigado.